Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo para o canal Zenivaldo Orquídeas Natureza E no vídeo de hoje, como eu havia prometido para vocês Eu estarei mostrando aqui como ficou as barbas de velho na minha vanda Eu não vou mostrar aqui o passo a passo, eu vou mostrar como ficou depois que eu coloquei E como a vanda já está aí se desenvolvendo super bem Então fique comigo até o final desse vídeo para que vocês vejam como é legal A gente está associando o cultivo de barbas de velho ao cultivo de orquídeas Mas antes de mostrar, eu já vou pedindo aquele joinha, que é muito importante para fortalecer o nosso canal Quem está chegando aqui pela primeira vez e estiver gostando dos meus conteúdos E quiser continuar recebendo as próximas notificações a respeito das publicações novas Se inscreva no canal e ative o sininho Podem deixar lá também comentários, dúvidas, sugestões E a gente vai dialogando aí na medida do possível E sem mais enrolação, vamos lá para de fato o que nos interessa Que é mostrar aqui como está a minha primeira vanda do meu cultivo de orquídeas Como vocês sabem, e eu sempre venho falando que eu não cultivava vandas E que eu tinha aqui problema por causa da falta de umidade e tal Mas depois que eu coloquei aqui essas barbas de velho Já melhorou muito aqui o meu cultivo de orquídeas A umidade aqui do ambiente onde eu cultivo as minhas orquídeas E com isso eu já me arrisquei a adquirir a primeira vanda E daqui para frente eu quero adquirir mais algumas Eu quero ter pelo menos umas 5 ou 6 Para mim já está de bom tamanho, pessoal De diferentes cores aí E vamos lá para o que de fato eu quero mostrar para vocês aqui hoje Olha aqui, pessoal, está vendo? A minha primeira vanda Já é adulta, já floresceu aqui várias vezes Deixa eu ver quantas florações 1, 2, 3, 4 florações Ela já teve desse tamanho aqui Essas manchas aí nas folhas É enxofre, pessoal E olha só aqui como foi que eu coloquei aqui As minhas barbas de velho nas vandas Zenivaldo, eu posso fazer isso com outras orquídeas, com catleias? Pode, pessoal Olha só Aí, ó Agora a gente precisa manter elas sempre cuidadas As barbas de velho Porque senão elas secam E quando as raízes das orquídeas Elas entrelaçam aqui nas barbas de velho Fica mais complicado para a gente manter Não fica com um aspecto legal Então a gente tem que cuidar também Do mesmo jeito que a gente cuida das orquídeas Para que elas continuem assim, ó Sempre verdinhas, né? E apresentáveis também para poder Quando a gente quiser decorar aí o nosso ambiente Com a floração da orquídea A barba de velho também está aí muito bonita Então olha só aí Que espetáculo Está vendo? E simplesmente A Wanda está aí muito bonita já Chegou bem debilitadazinha Mas Com os meus cuidados Ela já está aí Se adaptando muito bem aqui Ao novo ambiente Olha isso aqui, ó Aí muitas pessoas me perguntam Zé Nivaldo Qual é a função da barba de velho? A barba de velho, pessoal, ela tem a função Tanto decorativa Quanto também de Gerar umidade ambiente Por que gerar umidade ambiente? Olha só Já tem pesquisas que mostram E isso eu venho sempre falando aqui no canal Que ela por si só Ela já libera Gotículas de água no ambiente Mas Eu vou falar assim De algo que a gente pode ver E que a gente pode ter assim A certeza Porque a gente está observando Que é justamente Quando a gente rega aqui Se a gente rega E essas barbas de velho Ficam úmidas Por mais tempo É claro que A umidade No ambiente Ela vai permanecer ali também Por mais tempo E nesse caso As orquídeas Como as vandas Que tem raízes aéreas Vai absorvendo Essa água Que fica aí No ambiente Mas repito A gente pode estar utilizando Para outras orquídeas Também como catueias E é por isso Que eu cultivo aqui As barbas de velho No meu orquidário Justamente porque No momento que eu rego Todas as orquídeas As barbas de velho Elas ficam aí Molhadas por mais tempo E isso vai Liberando Umidade ambiente E isso é muito bom Para o desenvolvimento Das orquídeas Então as gotículas de água Elas vão sendo evaporadas E elas ficam no ambiente E as orquídeas Vão absorvendo E além disso Elas também atuam Como indicadores ambientais Tanto de umidade Quanto de poluição Eu não vou entrar aqui Nessa questão da poluição Mas eu vou Entrar aqui na questão Da umidade ambiente Então quando elas Estão verdinhas Assim Bem oriçadas É porque tem Umidade ambiente Apesar da gente Não perceber Como o meu aqui Olhando assim A gente não percebe Mas significa que Tem uma certa Umidade ambiente Quando elas ficam Bem murchinhas Bem enroladinhas É porque Não tem Umidade ambiente A umidade do ar Está muito baixa Aí já é o momento Da gente regar As nossas orquídeas Urgente Porque senão Vai começar A desidratar E a gente Vai ter problema E se a gente Puder manter Elas sempre verdinhas Melhor ainda Mas elas também Podem nos dar Essa percepção Também Então pessoal Era isso aí Que eu queria mostrar Para vocês Eu espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o joinha Se inscreva no canal Mais uma vez Eu estou sempre pedindo isso Porque é importantíssimo Pessoal Porque não adianta Você ali ver o vídeo Gostar E não deixar ali O seu like Porque aquilo ali Não vai favorecer Em nada Ao canal A sua visualização Já é importante É Mas você dando ali O seu like Interagindo Aquilo ali Vai fazer com que A própria plataforma Comece a Indicar os vídeos Né E isso vai De certa forma Ajudar as pessoas Com informações Para estar aí Melhorando O seu cultivo Claro que Não estou dizendo aqui Que o meu conhecimento É melhor do que O dos outros E que De certa forma Ele tem que ir De encontro As pessoas Eu falo Para aquelas pessoas Que estão buscando Essa forma de cultivo Simples Barata Né E com esses resultados Que eu tenho aqui Então Eu Produzo esses conteúdos Para essas pessoas E também Porque eu gosto De estar ali Compartilhando Os meus resultados E com isso Eu estou aprendendo Também Com vocês Então pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo